E aí bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área trazendo para vocês, mais uma vez, Luna Online Reborn, aqui no nosso canal Singleplayer VR. Dessa vez eu estou trazendo porque esse jogo passou... opa... Viva o teleporte, né? Esse jogo aqui passou de ser um servidor independente e agora ele está disponível na Steam. Então você pode baixar, é um jogo free to play, então é só você baixar e jogar. E além disso, tem algumas coisinhas que eu gostaria de passar para vocês. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão chegar aqui... opa... está travando legal aqui. Vocês vão chegar aqui neste mapa. O mapa que você começa é Gate of Alka, tá? Gate of Alka, você vai começar nessa região e existe aqui o portal para Alka Harbour, tá? É a mesma maneira que você chegar e vir para cá, vocês vão parar no mesmo mapa aqui. Então vocês vão vir para aqui e aqui. Vocês vão aparecer acho que aqui, né? Ou aqui ou aqui. Vocês vão chegar, não. Não acredito que seja aqui. Daqui vocês vão vir num ratinho dos eventos, que vai ficar do lado de cá. Como é bom ver aqui que estamos voltando a ter lojas saudades de Luna Online. Então, esse ratinho a gente pode usar cupons, tá? Aqui vocês vão poder usar dois cupons diferentes que eu tenho, que vocês podem usar à vontade. Então não é limitado. O primeiro é I Love Luna, dessa maneira aqui, tá? Na verdade é tudo em caps, mas eu já estava com caps acionado, deixa eu colocar aqui. Seria esse daqui, tá? Ele vai dar um item aleatório para você, eu acredito que seja aleatório, tá? É um item entre alguns vários que você tem a opção de pegar. O outro seria esse aqui, tá? White Tiger. Os dois códigos eu vou deixar na descrição do vídeo. Se eu esquecer, me lembrem, tá? Me cutuca lá que eu edito e coloco aí para vocês usarem. E esses códigos só vão estar disponíveis até o beta terminar, tá? O beta é agora o período de outubro, eu acredito que ele deve terminar até dia... Ah, eu não lembro. Mas eu acredito que o beta aberto começou no dia 9 de outubro ou alguma coisa assim. Então faz bem pouco tempo, por isso que a gente não tem tanta gente aqui. Só que está com bastante lag aqui, né? Aparentemente. Tá bom. Então vamos falar um pouquinho a respeito do jogo, o que eu achei, o que eu não achei desse jogo até então. Primeiro eu vou dar uma passadinha em Zacandia e lá em Zacandia eu vou mostrar para vocês o que que está acontecendo. Tamo aí, tá? Eu estou aqui no nível 22, então... Tudo bem. Nível 22 é nível 22. Eu estou fortinho já em algum aspecto. Eu acho que consegui isso daí em torno de 11 horas ou 10 horas. E eu vou falar para vocês. Não vão caçar usando tanque. Usa só causador de dano. Pelo menos no começo, o teu primeiro... O seu primeiro personagem, pelo menos. Porque eu fui fazer a burrada de tentar upar primeiro um tanque. Não foi uma coisa muito legal, tá? Então, para upar nesse jogo, além do lag, tem uma coisa aqui que vocês podem usar. Que é isto aqui. Você tem a opção de acionar um bot, tá? Esse bot aqui eu não vou explicar muito certinho como é, mas vocês podem copiar aqui mais ou menos o que que está. A parte importante é que ele vai usar, eu acredito que ele vai usar bastante o ataque 3. E ele vai ficar recuperando mana e vida, tá? Então, eu tenho a condição de simplesmente iniciar apertando Start. E aí eu posso colocar ele, por exemplo, a partir do lugar onde eu estou. E ele vai ser atrelado a essa região e ele não vai sair daqui de perto, tá? Então, você não vai ter a opção de você ficar FK e de repente você voltar, ele vai estar lá na cidade e não vai estar sabendo em quem atacar, tá ok? Tenha certeza de que quando você acionar um bot, você tenha bastante poção de vida e mana pra você não morrer no meio do caminho. Aqui eu também ganhei, e esse daqui foi um código que foi único pra mim, mesmo se eu passar pra vocês, vocês não vão ter. Eu consegui um patch nível 4. Então, por que não, né? Vamos colocar aqui o patch nível 4 aqui pra funcionar. E aí, vamos caçar. Quando você coloca o auto-hunt, ele vai praticamente se virar sozinho. Você pode simplesmente largar aí a mão do teclado, como eu estou aqui, eu estou só conversando com vocês. Enquanto eu estou observando aqui o jogo acontecer. Esse foi uma das partes que eu achei ruim, comparando com o Luna que eu costumava jogar. O Luna Online costumava ser um jogo em que a área de efeito fazia muita diferença porque você caçava bastante monstros. E uma das coisas mais divertidas que tinha é você ter um tipo de loot personalizado, um loot raro, A partir do nível 15, que você estava no mapa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui. O mapa mundi aqui, a gente tem a Zacandia Artpost, a partir desse mapa aqui, a gente tinha alguns chefes desse lado. E esses chefes, eles tinham drops únicos, como armaduras únicas, como... Não armaduras únicas, mas especiais, elas são de raridade azul, verde. Então, era interessante você caçar. E era justamente pela oportunidade de você ter loot desse nível que o jogo era divertido. E isso se perdeu nessa versão que eu estou jogando aqui. Ok? Aqui a gente tem um loot bem genérico. E ele é tão genérico ao ponto de que se você apertar aí aqui, Isso daqui é um dos loots que a gente tem, tá? Isso daqui é uma armadura que é permitida a todos os personagens do nível 23 ao 25, tá? E mesmo quando a gente está falando, ó, por exemplo, algumas armas, elas são armas bem básicas. Elas são idênticas. Tá vendo? Então, a tua única possibilidade de ter alguma arma mais forte é se você encantar, o que é uma coisa que custa muito dinheiro e muito recurso. Qualquer coisa, além do nível mais dois, significa que, por exemplo, Você precisa de dois cintos mais um pra fazer um cinto mais dois. Então, pra você fazer um cinto mais um, você precisa de dois cintos sem nível mais. Então, se você quiser um nível mais cinco, e você não tiver cinto nenhum, você precisa comprar dois elevado à quinta potência de quantidade de cinto Pra somar um ao outro, você ter aí um cinto mais cinco pra ter, conseguir um nível mais seis. Tá? Então, é bem complicado. Eu não achei isso daí muito atrativo. Talvez isso seja mais interessante mais adiante. Fora que, olha, é completamente automático o jogo. Tá? O jogo, ele tá automático. E, é, uma das partes gostosas também que tinham era a parte de crafting, tá? E, aqui, você tinha... Entre as habilidades, você tinha aqui a habilidade de craft, de construct. E, com ela, você tinha alguns materiais que você coletava, que você poderia construir. Os materiais estão cada vez mais raros. Eu não enxerguei nenhum material novo aqui que a gente poderia usar, a não ser esses materiaizinhos, como, por exemplo, o weapon box, que vai te dar, com certeza, uma determinada arma que você quer. Tá? Então, você vai gastar, por exemplo, aqui, oito caixas de arma, pra você ter, com certeza, um sabre de uma mão. Entendeu? Então, não sei. Eu, sinceramente, gostaria de saber a parte legal que tá aí nesse jogo, tá? Por enquanto, eu não tô... Não tô vendo nada muito interessante. Talvez aí, algum raid ou alguma coisa de nível alto. Eu vou permanecer jogando esse jogo por um tempo, até eu ter certeza aí de que ele realmente não vale a pena. Mas, existe um outro servidor que joga Luna Plus. Então, ele foi o segundo Luna que apareceu. O Luna... Teve Luna Online, Luna Plus. O Luna Plus foi o que começou o fim. Mas, mesmo assim, a gente tem um servidor que ele é gratuito. E que, além de gratuito, ele ainda tem alguns multiplicadores de ouro, experiência e de drops. Então, ele realmente facilitou a vida e facilitou a arte de gostar do Luna Online. Eu acho que o grande problema do jogo original era justamente o grinding, que era essa ideia de simplesmente ficar buscando o... Feito um louco, todos os itens que você precisava. Ok? Então, é isso daí, galerinha. Temos o Luna Online de volta, pra quem quiser jogar. E eu acho que eu tô dando KS pra caramba aqui. Esse cara, daqui a pouco, vai ficar bravo comigo aqui. É uma das coisas que eu não tenho como controlar. Então, vou voltar aqui e voltar a caçar. Mas, com isso, eu acho que dá pra encerrar aqui o vídeo. Eu não tenho nada tão genial a dizer pra vocês, em termos de... O jogo, ele tá completamente automatizado, ele tá completamente voltado pra bot, então... Não sei. Eu espero que melhore, ou... Vamos jogar todos Halo, ou... O outro servidor aí. É, bandanhada, por esse vídeo é só. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Clica no sininho pra receber notificações quando sair vídeo novo, e se chegou até aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.